Olá, meu povo lindo! Estou aqui hoje. Deixa eu arrumar vocês um pouquinho, gente, porque tem um leve toque, assim, que tudo que eu vejo tem que estar muito certinho, tá? Então, vocês perdoem aí se a câmera estiver um pouquinho torta, enfim. Estou aqui hoje pra conversar um pouquinho com vocês, com esse ar meio romântico, né, que eu tô passando através da minha blusinha. O que vocês acharam da minha blusinha? Me contem, gente. Sabe aquela peça que você paga baratinho? Paguei 30 reais nessa blusinha, eu tô amando. Toda no poaco, esse babadinho meio romântico, eu tô amando, gente. Vou passar uma dica de amiga pra vocês que estão em casa, meio assim, buracuchosinha. Apostem nas blusinhas ombro a ombro, ó, essas blusinhas que destacam o nosso colo, destacam o nosso ombro. Entra com uma peça chave, com uma peça coringa pra deixar você mais feminina, mais bonita, mais adiante. Eu sei que eu fui uma das pioneiras aqui no YouTube, né, foi eu que lancei praticamente, ó, pra isso que é ousadia. Tem que me valorizar, meu amor. Eu comecei a usar minhas blusinhas ombro a ombro, né, colocar aí muitas mulheres depois começaram. E hoje em dia tá chovendo aí de ombros a ombros aqui no YouTube, né. Eu tenho pelo menos umas 30 aqui e eu sou apaixonada por esse modelo de blusinha. Gente, eu não aguento ver que eu quero todas. Então, assim, não tô aqui hoje pra falar de moda, porém de perfumes, né. Mas uma coisa tá puxando a outra, interligada e a gente sabe que perfume entra como acessório no nosso guarda-roupa pra nos deixar bonita. Eu sei que eu não sou só, né, não estou sozinha nesse mundo da perfumaria. Eu sou uma consumidora voraz, admito que sou. Sou apaixonada por perfumes mesmo. E assim como eu, eu sei que tem muitas de vocês aí que amam também esse mundo da perfumaria que se fascina com cada perfume, gente. Eu não faço igual a Napoleão, né, que bebia perfume pra exalar o cheiro, pra deixar o cheiro em toda a sua volta. Bebendo, bebendo mesmo. Eu não bebo, mas eu amo. Então, uso bastante. Vou começar falando dos glamurosos importados que eu usei essa semana. Intercalei com os nacionais, mas assim, gente, perfumes tops. Ai, não tem como não amar. Quem que eu trago em primeiro lugar pra vocês? Gente, ele sabe. Le Parfum, meu amor da casa, ele sabe. Gente, perfume que não é nem tão falado aqui no mundo do YouTube. Muitas pessoas não comentam sobre esse perfume. E eu aproveito pra me redimir aqui no mundo do YouTube. Porque quando esse perfume chegou na minha vida, eu digo, meu Deus, perdi meu dinheiro. Ô diabo! Joguei meu dinheiro fora. Passei ele na pele, fui fazer meus negócios. Depois voltei e dei uma atenção maior. Gente, que perfume foi esse? Indico muito pra vocês. Tem um tempão que ele já tá aqui comigo. Porque é perfume de 3, 4 borrifadas. Não mais que isso. E você tá cheirosa aí o dia todo. Perfume fascinante agora no mundo da perfumaria. É um perfume moderno, clássico. É o tipo de fragrância. Me chama pra balada que eu vou. Vou pra te deixar bonita. Vou pra te deixar fascinante. Vou pra te deixar cheirosa. E todo mundo que passar perto de você vai sentir. É essa fragrância, gente. Ele opera um milagre na minha vida. Porque toda vez que eu passo, eu me sinto assim, radiante, bonita. Sabe? Parecendo que eu tenho milhões na carteira. Poderosa. Então, ele sabe. Le parfum. É show. É tudo isso e muito mais que eu indico pra vocês. Usei muito. Usei também, assim, gente. Com muita dor no coração. Porque esse aqui contém só 30 ml. Quem é, Suzy? Livre da casa Yves Salohan. Maison Salohan arrasando, gente. Trazendo sofisticação, modernidade. Perfume de excesso, de atitude, de glamour. De presença. Maravilhoso. 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 Esse aqui, gente, já carrega o glamour. O glamour desse perfume já vem na fragrância e também é perceptível no frasco, né? Percebam que a logo Salohan é toda envolta do frasco aí, né? Então, já traz isso. Já te inspira luxo, modernidade, poder, sofisticação. Eu amo esse perfume. Tem uma nota de lavanda aqui. Meu Deus do céu. Que lavanda sensual. Gostosa. Deliciosa. Livre. Da casa Salohan. Indico muito. Top. Maravilhoso, tá? Outro que eu amo de paixão. La Panthea da Casa Cartier, gente. Amo esse perfume aqui de profundidade mesmo. Esse meu aqui é um eau de parfum, tá? Comigo também faz tempo, tá? Já usei essa quantidade aqui. Eu não faço questão que ele acabe, gente. Além de ser um perfume difícil de encontrar, né? Não é em qualquer lojinha de bairro que você vai encontrar um Cartier, um La Panthea. E é caro, né? É caro. Então, eu vou usando até o dia que Deus me permitir. Vou usando. Por quê, gente? Que perfume maravilhoso. Esse aqui, meu amor, essa fragrância aqui combina com nós, mulheres, assim, maduras. Quando eu digo maduras, não tô dizendo que são mulheres velhas. Não. Perfume não tem idade. Perfume não tem sexo. Usa quem quer. Né? É perfume que pode ser usado por qualquer idade. Mas eu não vejo uma menina de 14 anos usando o La Panthea, gente. Então, eu digo que é um perfume pra nós, mulheres, assim, que somos sonhadoras, sim. Mas que temos esse lado mais mulherão, mais feminino, mais já vivido. Entendeu? A palavra é essa. Mas nada impede que você, 14, 15 anos, use. Só que eu não vejo, gente. Achei ele mais, sabe? Mais profundo, mais denso. É um perfume glamuroso, sim. Um perfume sofisticado. Tem um lado divertido nele? Tem. Pra nós, mulheres românticas, sonhadoras, mas aquela mulher felina, feme fatale, sabe? Perfume mulherão. Então, é assim que eu vejo o meu La Panthea e da casa Cartier. Tem uma nota frutal aqui, mas de frutas secas. Nada de doce, nada de gourmand. São frutas secas, quase perceptíveis, gente. Nada doce. E aí, Suzy, eu não tenho condições de ter o La Panthea, como é que eu faço pra comprar? Eu vou indicar pra vocês o La Hermosa, da casa no Ancielo, gente. É muito atrevimento eu falar pra vocês que são muito parecidos? Não, porque são muito parecidos mesmo. No Ancielo, arrasou no La Hermosa. Eu tenho aqui o Odipafon, qual o La Hermosa foi inspirado. E eu digo a vocês, não acreditem em mim não, acreditem em Deus. O La Hermosa vem com mais de 97% de similaridade ao La Panthea. No Ancielo, arrasou. Arrasou. Se você tem sonho em ter o La Panthea, se você não pode adquirir por alguma forma, tá apertado, vai de La Hermosa, que tu vai amar. No Ancielo, arrasou. E eu encho a boca pra dividir com vocês, pra falar pra vocês que é um baita perfumão. E um contratipo, que se esse... Eu não conheci outros, mas esse da No Ancielo, eu tenho aqui os dois. Já comparei e digo a vocês de coração. Gente, são muito parecidos. Fica a dica aí, tá? Outro perfume que eu usei bastante esta semana, com muito medo, porque 30ml, gente, olha o tamanho, nem parecia 30ml, olha o tamanho desse negocinho. Esse aqui, meu amor, é o Mijior, da casa Mijior, gente. Esse perfume eu tenho ele faz tempo, eu digo a vocês que eu tenho uma relíquia aqui em minhas mãos, porque esse perfume aqui, ele foi reformulado, tá? Esse meu aqui na versão de 2015, antes de 2015, depois de 2015 teve um novo aí que foi reformulado, né? Veio na versão mais diluída, pelo que eu entendi. E esse meu aqui faz tempo, agora eu uso assim com duas, três borrifadas, porque é difícil de encontrar, porque é caro e porque é 30ml e olha o tamanho disso aqui. Eu só usei isso, tá, gente? Não quero que ele acabe, não quero que ele se vá embora, porque é um perfume lindo. Mijior, da casa Dior, maravilhoso, gente. Perfume que traz uma profundidade também, traz mistério, também combina comigo, essa fragrância conversa um pouco comigo, diz um pouco de mim e eu amo esse Mijior, gente. Maravilhoso. Tem uma pegadinha assim, floral, frutal, que eu sinto algo de frutas, um toque frutal bem leve e que me deixa cheirosa por muito tempo. Por isso que eu falei que ele tem profundidade, porque ele fixa muito. É uma coisa densa, sabe, que incorpora na pele, gente. Mijior, da casa Dior, maravilhoso. Pena que é 30ml, ele parece tão pequeno, né? Mas eu usei, tá? E por fim, que eu vou deixar a dica pra vocês, o meu idolo da casa Lancome. Sou aficionada por esse cheiro, gente. Isso aqui, ó, esses perfumes faz parte aí das minhas aventuras perfumísticas que eu amo. Uns eu amo muito, outros eu amo um pouco menos. Uns eu amo com... Vai passar mais borrifado, os outros eu passo um pouco menos, um pouco mais... atraído nas borrifadas, mas eu amo do mesmo jeito. Esse aqui, gente, é fresco, é vivo, é alegre, é divertido. É uma fragrância, assim, envolvente, sabe? Que te envolve como um abraço, é como uma sensação de que você esteja... Parece que você tá sendo abraçada, sabe? Aquela coisa gostosa. É um perfume que além de ser fresco, jovem, vivo, alegre, ele tem um lado que hipnotiza, sabe? Que deixa um rastro gostoso e as pessoas quando sentem, não tem como dizer que não gostou desse cheiro, gente. Maravilhoso. Perfume que revela aí uma mulher criativa, uma mulher cheirosa, uma mulher feminina, sensual. É um dos perfumes da Casa Lancome que eu amo, tá? Amo demais o meu idolo da Casa Lancome. Ele vai pra qualquer hora do dia, dia, de noite, tarde, enfim, gente. Maravilhoso. Eu sei que tem muitas amigas que estão em casa que estão com a autoestima baixa, triste. Suza, eu não tenho... Eu não tenho vontade de me arrumar, eu não tenho vontade de estar cheirosa, eu não tenho vontade de me cuidar, mas eu digo a vocês, minha amiga, muitas das vezes não é só a autoestima que tá baixa. É as borrifadas do seu perfume que você tá passando pouco. Então, passe mais borrifadas, se jogue, fique bonita, se sinta bonita, se dê o prazer de usar suas coisas, ficar bonita, nem que seja em casa, use os seus batons, use tudo, meu amor. Se joga, né? Vai ficar bonita, cheirosa. Taca a borrifada aí pra ficar em casa, enfim, não importa. O importante é você tá se sentindo bem dentro da sua solitude. O que é solitude, aquele momento que você escolhe pra estar com você mesma, que você sente prazer de estar na sua companhia. É maravilhoso isso, gente. É uma coisa aqui de dentro. Quando você aprende a lidar com tudo isso, você vai ver que a coisa mais fácil do mundo é você se dar o valor e ter prazer na sua própria companhia. Maravilhoso, né? Então é isso, vou ficando por aqui com essa... Com esses maravilhosos que eu usei, assim, vorazmente, que eu amo, gente. Amo todo esse mundo da perfumaria, tenho fascínio mesmo, sou apaixonada mesmo. Eu não bebo perfume, mas eu consumo vorazmente, eu amo meus perfumes. Sou aficionada, sou apaixonada, assim, são deliciosos e eu amo todos. É isso, então. Um grande beijo, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, a gente volta a se encontrar nos próximos. Se assim Deus permitir, meu amor, e Ele vai permitir sempre. Beijo, beijo, beijo.